Música Esse conjunto, ele transita entre o abstrato e o figurativo. Os trabalhos anteriores eram mais abstratos. E eu queria trazer a figura humana para a tela. Então começou com uns pequenos trabalhos do corpo e o recorte foi os pés e a partir daí um estudo de composição. Uma busca por um conjunto de cores, por recorte desses pés, as posições na tela e aí que, consequentemente, contrapontos. Leveza ou uma característica de peso, os espaços, que são áreas de descanso para o observador, a centralidade, a iora, os cantos. Basicamente, foi isso. A obra, o trabalho, é uma instalação feita com cinzas, argila e cerâmica, peças de cerâmica que são múltiplos, eles são relativamente parecidos, mas também guardam uma certa individualidade. E, com isso, eu crio uma micropaisagem, com o objetivo do espectador se perguntar realmente o que é aquilo e observar, através desse estranhamento, dessa observação, poder ficar um tempo, efetivamente, ali e desfrutar desse tempo que é da contemplação. Então, essa instalação, ela vem um pouco dessa questão do tempo e puxa para essa correria que é o nosso dia a dia e esses momentos que a gente não se permite contemplar e se perguntar e questionar sobre o que são essas coisas. Marília Rodrigues foi uma artista que pertenceu a uma geração em que a gravura não era apenas uma prática, mas ela também era um momento, uma situação de ação, de convivência, de compartilhamento de ideias, de posições artísticas e políticas, enfim, um posicionamento frente ao mundo. Então, essa exposição da Marília, ela é um recorte, ela é uma pequena parte de uma coleção grande que a universidade recebeu da família, que a coleção inteira tem mais de 500 itens, pelo menos, e a ideia com essa exposição é poder fazer um panorama um pouco amplo da produção dela, mostrando como ela experimentou com técnicas muito diferentes para compor um universo de imagens, de referências artísticas bastante variado, bastante complexo até. Então, a exposição tenta condensar um pouco isso, sintetizar, mas, obviamente, a gente tem um limite de espaço e muitas coisas que nós gostaríamos de ter incluído ficaram de fora, tiveram que ficar de fora.